Cascão, hein? Ô carona! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Eu sabia! Vai começar a chover! Ainda bem que eu estou prevenido! Bolas! O guarda-chuva tinha que quebrar justo agora! Pelo jeito vou ficar aqui o dia inteiro! Mônica, me dá uma carona de guarda-chuva? Claro, Cascão! Assim a gente pode ir conversando sobre uns certos desaforos que escreveram sobre mim no muro, por exemplo! Foi você, não foi? Eu! Eu! Prefiro ir daqui com o Cebolinha! Valeu, hein, Mônica! Puxa, cara! Foi uma sorte você estar passando! Eu também acho! Agora posso cobrar aquele dinheirinho que você me deve! Sabe o que é? Tô desprevenido e... Não vem com essa! Sei que você recebeu a mesada ontem! Como é? Vai pagar ou não vai? Desculpe, Cebolinha! Mas a Maria Pipoca tá indo mais pro meu lado! Você se importa se eu pegar carona com você, Maria Pipoca? Ai, Cascãozinho! Claro que não! Na verdade, eu esperava uma oportunidade assim há muito tempo! Hein? Ai, ai! Nunca percebeu que eu gosto de você, bobinho! Olha, Maria Pipoca! É que eu tenho namorada! Desmancha com ela, ué! Agora chega de enrolação! Me dá um beijinho, vai! Ei! Essa não! Qual é, Cascão? Estamos só nós dois aqui no meio da chuva! Você não tem pra onde fugir! Anda, vai! Ué! Onde ele se meteu? Hã? Você está aí! Volta aqui! Uai! Agora acho bom me beijar! Senão eu fecho este guarda-chuva e você se molha todo! Hum... Oi, filho! Quer uma carona até em casa? Pai! Se quero! Loja de guarda-chuvas! Mas antes, dá uma paradinha ali que eu preciso gastar minha mensada! Ah, sim! No dia seguinte... Hum... O tempo está meio esquisito de novo! Mas agora eu estou equipado! Eu estou equipado! Hehehe! E... 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 Uhul! Cascão! Me dá uma carona? Pra mim também! E pra mim! Mônica! Aonde você vai? Vou até a casa da Magali! Combinamos de brincar com as bonecas! Você ainda não olhou pela janela? Não! Por quê? Está chovendo! Essa não! E agora? Chama a Magali pra brincar aqui! Boa ideia! Vou ligar já pra ela! Tá ocupado! Daqui a pouco você liga! E o que eu vou ficar fazendo até daqui a pouco? Que tal arrumar o seu quarto? Eu estava falando o que ia fazer pra me divertir! Bolas! Devia ser permitido chover só à noite! É a Magali! Pode deixar que eu atendo, mãe! É a Magali! Oi, Mônica! Eu! Cebolinha! O que você está fazendo aqui? Minha mãe pediu pra ver se a sua tem uma xícola de farinha pra emprestar! Cai fora, Cebolinha! Pensa que não sei que é mais um dos seus planos infalíveis! Não! Eu! Eu! Oi, Cebolinha! Sua mãe ligou pra mim! Entre! Que já vou pegar a farinha! Mas, mãe! Ele está todo molhado! Tudo bem! Eu tiro os sapatos e a capa! Puxa! Como está quentinho aqui! Sente-se um pouco, Cebolinha, que já trago a farinha! Não tem pleça! Tem sim! Não tem, não! O bolo é pra Mastaldi! A minha mãe vai receber visita! Eu também vou receber visita! Chegou a visita que você estava esperando? Cascão? Mônica? O que você está fazendo na minha casa? Sua! Esta casa é minha! Xiii! É mesmo! Acho que errei a direção! Hehe! O que você estava fazendo debaixo da terra? A chuva me pegou de surpresa! Eu me escondi num bueiro! Aí achei essa pá e... E... Por que está me olhando com essa cara? Olha o tamanho do buraco que você abriu na minha sala! Nossa, que estresse! É só puxar o tapete que ele desaparece! Cebolinha, aqui está a farinha! Puxa! Obrigado! Cebolinha, aproveita e leva o Cascão pra casa dele! Tá! Mônica, a chuva aumentou! Não vou deixar os meninos saírem daqui! Mas mãe... Obrigado, Dona Luísa! Beleza! Bolas! Tudo que eu não queria era ficar trancada em casa com vocês dois! Está insinuando que não somos boas companhias? Não! Estou afirmando! Pois eu vou mostrar como pode ser divertida a nossa companhia! Duvido! Cascão! Me ajude! Hã? Me dê as suas mãos e suba no sofá! Pra... Pra quê? Vou fazer uma coisa que aprendi com meu pai! Hã? Hã? O quê? Ficou maluco, Cebola? O número de circo! Gostei! Cascão! O que andou comendo? Você está muito pesado! Céu maluco! Me bota no chão! Hã? 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 Número de palhaços! Gostei! Não fique aí, palada, lindo! Sua golducha bobona! Me tira daqui! Do que você me chamou? Hã? De fofucha lindona! Ah, bom! Me tira daqui, por favor! Hã? Segure bem a minha... Mão! Socorro! Cebolinha! Pare com isso! O número de circo já perdeu a graça! Cuidado! Essa não! Virou o pote de farinha! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Vocês parecem dois fantasmas! Ah, 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 ah! E você não mudou nada! Continua a mesma baleia blanquela de sempre! Ah, 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 ah! Ora, seus! Não! Calma, Mônica! Mônica, que bagunça é essa? Mãe, eu, quer dizer, nós! Não, ela! É, ela! Vou levar horas pra arrumar tudo isso! Nós ajudamos! Não! Não! Vou aproveitar que a chuva diminuiu e levar os meninos para casa! Me deixa na casa da Magali, mãe! E assim... Não acredito que aqueles pestes fizeram tudo isso! Fizeram sim! Eles são terríveis! Se você tivesse vindo pra cá logo cedinho, nada disso teria acontecido! Pois é! Agora que estamos juntas, vamos nos divertir! Entrando agora na passarela, Gabriela trajando um vestido amarelo! Depois... Aceita um bolinho de fubá, comadre! E depois... E este papel de carta, ganhei da minha tia Yolanda! E este aqui, da vizinha da prima da minha tia! Magali, posso usar o seu telefone? Alô? Cebolinha? O que você e o Cascão estão fazendo? E assim... E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! No Jibilândia, eu vou ter um colinho de futebol. E aí, eu vou ter um colinho de futebol. E aí, eu vou ter uma segunda de futebol!